Olá a todos, estamos de volta com o assunto recebimento das áreas comuns em condomínios novos, agora com a segunda parte. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Se você não assistiu a primeira parte desse assunto, veja aqui no card, está muito bacana e muito interessante. Hoje vamos falar sobre o processo de vistoria, como que ele acontece, como que ele pode ser planejado e como ele se desenrola. A pessoa que será encarregada dessa vistoria, ela tem que ter na cabeça todas as informações para que ele possa utilizar durante o processo de vistoria. Nesse processo é muito recomendável e até certo ponto obrigatório que se faça um estudo prévio dos projetos e demais documentos que nos serão úteis nesse processo. Que projetos e que documentos são esses? O primeiro deles é o projeto arquitetônico. Nas plantas de arquitetura eu tenho uma série de informações que eu vou utilizar certamente na minha observação do condomínio. Por exemplo, se no projeto constam pingadeiras. Pingadeiras são aquelas placas que ficam sob as janelas e outros vãos para que a água pingue ao invés de escorrer pela fachada e que, aliás, eu abordei num programa passado e mostrei a importância delas existirem. Se no projeto tem e, na realidade, elas não foram colocadas, isso é um projeto construtivo que tem que ser apontado nesse processo de recebimento. E eu falo de projetos porque é muito comum que haja alterações de projeto durante a obra. Bem, isso não é proibido, mas tem que estar documentado. Por exemplo, se o acesso para um determinado compartimento, para uma determinada sala, é feita de uma maneira e a construtora, por razões técnicas ou sei lá porquê, ela resolveu mudar aquilo para uma outra direção, tem que documentar. Tem que fazer uma planta as-built, que eu também já abordei muito em programas passados, para que você tenha isso desenhado e documentado para uma eventual modificação que você tenha que fazer no futuro, para uma obra futura que venha a ser realizada naquele condomínio. Portanto, a vistoria tem que ser feita junto com o projeto e esse projeto tem que acompanhar você na hora e tem que ser estudado antes, principalmente o projeto arquitetônico. O outro projeto importante é o projeto hidráulico. Ele me mostra onde passam as tubulações, como é feita a distribuição da rede hidráulica aérea nas garagens, como que as prumadas hidráulicas estão distribuídas dentro dos shafts, que são aqueles vãos verticais que tem no meio de edificação e, principalmente, como que é feita o escoamento de águas pluviais. Onde estão essas redes, para onde que elas vão, como que é feito o esgotamento dessa água. A drenagem das águas pluviais, a forma como ela é feita é muito importante, tem que ser verificada para ver se está de acordo com o projeto, para que você possa identificar se, depois que der algum tipo de problema, se é um erro de projeto ou é um erro de execução. Ao lado do projeto da instalação hidráulica, eu tenho o projeto da instalação elétrica. Essa, então, é muito complicada porque a instalação elétrica é muito obscura, ela é menos visível, tanto para um olho técnico quanto para um olho leigo. Então, as informações que o projeto traz é importante e o conhecimento prévio das normas técnicas também é essencial, porque junto dos quadros de elétrica, dos quadros de distribuição, dos disjuntores, do centro de medição, existe uma série de norminhas que têm que ser cumpridas, como, por exemplo, placas de aviso de perigo, recipientes onde estão depositados um esquema dos circuitos daquele quadro, a identificação funcional para onde vai cada um daqueles condutores. São informações que têm que estar presentes junto aos quadros e que têm que ser fiscalizadas no momento do recebimento da obra. Uma outra questão interessante e importante é o relacionado ao Corpo de Bombeiros. O processo de aprovação com o Corpo de Bombeiros começa com a elaboração de um projeto de prevenção e combate a incêndio. Esse projeto é feito por algum técnico nesse assunto, é enviado para o Corpo de Bombeiros e ele é analisado e aprovado. Uma vez aprovado, ele é executado na obra, são colocados aqueles corrimãos, luz de emergência, hidrantes, enfim, todos aqueles equipamentos de combate a incêndio que são previstos no projeto. Bem, a construtora vai te entregar o prédio com um AVCB. AVCB é Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que diz que aquela vistoria foi realizada e que aquelas instalações estão de acordo com o projeto. O grande problema é se essas instalações atendem só a situação presente, ou seja, o bombeiro foi, misturou e achou que está em conformidade. Mas será que não é uma instalação muito frágil que vai se deteriorar em pouco tempo e vai te criar problemas quando você for renovar esse AVCB daqui a dois anos, por exemplo? Essa questão tem que ser bem analisada e bem estudada, para que você não possa vir a ter problemas lá na frente. O bombeiro está preocupado se aqueles equipamentos instalados, eles são resistentes ao fogo conforme as instruções técnicas, que são as normas dos bombeiros, regem aquele assunto. Ele não está preocupado se aquele equipamento vai durar muito tempo, porque se aquele equipamento se deteriorar, ele estragar logo, ele vai simplesmente exigir que o condomínio reponha, substitua e coloque outro. Agora, nós estamos querendo que as instalações durem bastante tempo, então se a construtora me entrega um equipamento que vá de má qualidade, de um mal especificado para aquele assunto, eu tenho que abrir a boca. E esse é o momento. Enfim, conhecer esse projeto, previamente, para poder identificar as coisas que eu tenho que prestar atenção na hora de vistoria. E na vistoria, eu olhar realmente aquilo que possa me criar problemas, mesmo que seja num futuro próximo, é o trabalho do vistoriador que está fazendo a vistoria de recebimento nesse momento. A necessidade de conhecer como funciona esse processo de aprovação no corpo de bombeiros é mais uma razão que eu aconselho que se contrate uma pessoa especializada em perícias para poder fazer esse trabalho de vistoria. Mas a questão do bombeiro, ela não termina aqui ainda. A questão dos para-raios que são exigidos pelo corpo de bombeiros também é importante, porque o processo de execução do SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, também se inicia com um projeto, também ele é instalado conforme esse projeto, e ele também tem que trazer, ele tem que entregar para o condomínio um resultado positivo, porque além de cumprir a legislação, você síndico também é responsável pela segurança física. Então não importa que a legislação é atendida se as questões de segurança não são boas, não são adequadas para o condomínio e ele está numa situação de risco. Quem vai te trazer isso? Quem vai te mostrar se existe uma situação de risco? É um responsável, é um técnico responsável por vistoriar as coisas de maneira adequada, como tem que ser feito. Ao mesmo nível dos projetos, o responsável pela vistoria tem que ter dado uma passada, pelo menos nos prospectos de venda daquele empreendimento, porque ali também tem informações que foram utilizadas para a venda das unidades e que tem que ser respeitadas por quem as comercializou. Então também é importante que se verifique se aquilo que foi prometido realmente foi entregue. Isso é muito comum quando nós estamos falando sobre as questões paisagísticas, porque no momento dos prospectos, no momento da venda, se colocam árvores frondosas, se colocam uma vegetação exuberante, que te encantam para você comprar aquela unidade e que, na verdade, as coisas que vão ser implantadas são muito diferentes. Isso tem que ser verificado, porque pode até descambar numa questão jurídica de propaganda enganosa e assuntos correlatos. Resumindo, essa questão documental, ela resume uma coisa que a gente chama de vistoria comparativa, o que foi projetado, o que foi prometido, versus o que foi entregue. E esse realmente é o papel do vistoriador nesse ponto. Ele tem que abordar cada um desses assuntos, às vezes são assuntos puramente estéticos, às vezes são assuntos técnicos de uma relativa importância. Ele tem que comparar o que está no papel, o que foi dito, o que foi prometido, versus o que está ali construído e o que está sendo entregue. No assunto referente a levantamento de defeitos, o que nós temos que procurar numa vistoria? Além da vistoria comparativa, outro assunto muito importante é o levantamento de defeitos. E isso é feito visualmente percorrendo a obra. O primeiro deles é a existência de trincas. A estrutura tem suas movimentações, elas podem ser de caráter estrutural, podem ser por alterações térmicas, retração dos materiais, enfim, qualquer problema desses que geram trincas e fissuras nas superfícies, nos pisos ou nas paredes, muitas vezes nas fachadas, e que tem que ser levantadas, porque isso pode gerar infiltrações e outros problemas mais. Aliás, por falar em infiltrações, elas são muito características porque elas são acompanhadas de manchas que detonam a pintura, que estragam o revestimento e que colocam toda a edificação num processo de deterioração que tem que ser brecado no início do processo, porque ele realmente é evolutivo. Por isso, é importante que você identifique essas manchas, ou até mesmo quando elas ainda não ocorreram, que você identifique sinais que possam ocasionar futuramente essas manchas. Além da vistoria comparativa do que foi projetado ou prometido versus o que foi efetivamente entregue, nós temos a parte de levantamento de defeitos. O levantamento de defeitos vai abordar não apenas questões estéticas, mas também questões técnicas. Dentre as estéticas, eu tenho defeitos de pintura, um piso mal assentado, uma pingadeira torta, um batente torto, coisas que são identificáveis e que me trazem uma sensação ruim visualmente falando. Mas eu também tenho que prestar atenção nas questões técnicas. Às vezes, o mesmo defeito ele é tanto estético quanto técnico. Por exemplo, uma trinca, ela é um defeito visível que me chama a atenção pelo seu lado feio, mas também ela pode me produzir infiltrações que vão me trazer manchas na parte interna do edifício. Uma trinca, ela pode revelar tanto um problema estrutural, isso é uma questão grave, como também pode me revelar um mau revestimento, uma falta de aderência do revestimento na base dele, porque está descolando, porque ele foi feito com um traço errado na relação cimento-areia, por exemplo. Enfim, há um estudo sobre isso que é necessário e que o vistoriador faça para analisar o tipo de trinca e o que ele pode causar no futuro, inclusive infiltrações. Uma trinca é uma abertura e ela pode facilitar com que haja ingresso de água para a parte interna do condomínio. Isso vai ter consequências futuras sérias, como manchas na pintura, como deterioração do revestimento, como oxidação de elementos metálicos e por aí vai. Uma infiltração, além de ser uma mancha e que, portanto, está ligada com o aspecto estético, ela também revela outros problemas. Por exemplo, que a quantidade de ralos não é a ideal, a adequada, e por isso está havendo empossamentos e facilitando com que haja infiltrações. Isso está ligado também com uma má declividade dos pisos na direção dos ralos. Todas essas questões elas são interligadas esteticamente, tecnicamente, com hidráulica, com projeto, enfim, o vistoriador tem que estar de posse dessas informações para poder identificar no levantamento de defeitos em que grau a gente tem de criticidade e como que aquilo pode ser prejudicial para o futuro daquele condomínio. Com relação aos quadros elétricos, que novamente eu vou falar um pouquinho, é muito importante uma observação também acurada e com a preocupação da segurança. Novamente, é importante um conhecimento prévio do vistoriador para que ele saiba que aqueles quadros têm que ter avisos, têm que ter placas de sinalização, muitos quadros têm que ter um controle de acesso, têm que estar trancados, enfim, é importante que se verifique cada um desses itens para que não ponha em risco a nossa segurança como usuário lá na frente. A pergunta de hoje vem de Santos do Edson Moraes. Pergunta o Edson. Numa vistoria para recebimento de uma obra, como se precaver de futuros vícios ocultos? Edson, eu já falei um pouquinho sobre isso, vou repetir. É importante que o vistoriador tenha um conhecimento prévio daquele assunto para que ele possa identificar sinais de problemas futuros. Então ele consegue identificar um problema de vedação que pode causar infiltrações futuras, consegue identificar que uma placa, uma placa de mármore, por exemplo, foi mal assentada, está balançando e isso pode depois fazer com que ela se solte por completo, possa até cair, produzir um acidente, enfim, demanda um conhecimento específico daquele assunto. Essa é uma razão a mais que eu aconselho que se contrate um técnico para fazer esse tipo de trabalho. Um técnico não apenas que seja engenheiro arquiteto, mas uma pessoa habituada com vistorias, com esse tipo de problema, que já conhece bastante aqueles assuntos que ocorreram depois de alguns anos e que ele saiba que aquilo ali ocorreu porque dois ou três anos antes, quando o prédio foi entregue, por exemplo, não se tomou o devido cuidado em se levantar o problema e matar aquela questão no seu nascedouro para evitar com que aquele defeito se propague e aumente. Edson, você não mandou seu endereço, por favor, mande para que a gente possa te enviar uma caneca bonita como essa, a caneca do programa O Perito. Chegamos então ao final de mais um programa O Perito. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês extraiam boas informações, não deixem de nos mandar perguntas como o Edson mandou agora, sugestões de pauta para que a gente saiba exatamente aquilo que é do seu interesse e espero vê-los proximamente. O Perito